Fala rapaziada, tudo certo com vocês, um excelente sábado, ontem a live que terminou a nossa semana foi muito boa, resenha com medo solto, várias discussões, mas a gente já começa aqui o final de semana trocando uma ideia e eu vou fazer o questionamento pra vocês, nas lives vocês fazem o questionamento pra mim e eu vou fazer o questionamento agora pra vocês. Cara, por que não jogar com três volantes? E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente tá vivendo uma fase tensa, acho que minimamente dá pra afirmar que a fase que o Atlético e que o Atlético ano vive é tensa, por quê? A gente tem claramente uma referência técnica como nosso melhor jogador e ídolo do clube, que é o Nicão. E a gente não sabe se o cara fica pré-temporada, a gente não faz ideia. Porque é o seguinte, tem proposta do Corinthians que foi direto pro Nicão, mas o Atlético não sabe, tem proposta de fora que tá pra chegar, mas não chega, tem empresário querendo tirar o Nicão, tem o Nicão querendo sair, tem o Atlético querendo que ele fique. Então tá uma grande situação que é um ponto de interrogação na cabeça do torcedor atleticano, sabe? Pô, será que o Nicão vai sair? Será que o Nicão vai ficar? Mas o torcedor atleticano pode sentir essa dúvida. O torcedor atleticano pode ter essa expectativa de permanência, de saída, de estender contrato, de ficar até o final da temporada. Mas quem não pode ter essa dúvida é o pessoal da comissão técnica. Quem pensa ali o jogo do Atlético, cara, precisa tá planejando plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Porque a gente vai sofrer com a ausência do Nicão. A gente vai sofrer com a saída do Nicão. Isso é um fato consumado, assim. Quem quer debater isso é louco, sabe? Então, pô, testou uma formação aqui, uma mudança tática, testou um jogador fazendo a mesma posição, a mesma função, cara, vai mudando. Então, eu já sugeri nomes no mercado, como o Ale e o Ademir do América Mineiro. Eu já sugeri nomes dentro do clube. Eu testaria o Abner ali e dane-se como articulador central chegando na área, sabe? Testaria o Matheus, testaria o Jadson, testaria a Canezinha, até acertar. Mas agora eu vou falar de uma mudança tática interessante, porque, enfim, a gente tem que estar preparado pra tudo que vier, né? Um clube profissional, um clube sério, um clube que se dedica tanto a falar sobre futebol como atlético, precisa estar preparado pro que deve é. Aí eu pergunto pra vocês, por que não jogar com três volantes? Aí você vai falar, mas Thiago, a gente vai perder nosso melhor jogador e vai recuar, vai jogar de maneira mais defensiva? Então, cara, aí que tá. É que o volante no futebol brasileiro, como outros milhares de termos, acabou ficando estigmatizado como algo de defesa, algo do Brukutu ali, do Cão de Guarda, o Cossito, o Douglas Silva, David Cuquinho e tudo mais. Mas, quando eu falo volante, é só pra contextualizar, mas são meio campistas ali. Jogadores que tanto atacam quanto defendem, porque o sucesso do Atlético na segunda metade da temporada passada deixou algo bem claro pra mim. Cara, pra você ir bem no ataque, todo mundo tem que ajudar no ataque. Pra você ir bem na defesa, todo mundo tem que ajudar na defesa. Então, quando você traz volantes pro seu meio campo e dá uma congestionada ali com jogadores que podem tanto oferecer uma segurança defensiva quanto uma segurança ofensiva, eu fico pensando, talvez faça sentido, o Atlético é um time que não tem um meio campo consolidado, eu acho que dá pra dar mais garantias e seguir uma estratégia de jogo, que você vai partir de um jogo reativo e, enquanto a temporada for engrenando, quando o Atlético for melhorando, sabe? Porque eu acho que o Atlético não vai voltar com o ritmo que terminou. Então, quando o Atlético chegar no nível bom, vai aprontando mais um pouquinho, vai botando uma pecinha ali mais ofensiva ou outra. Então, o que eu pensei assim? O que eu pensei? Cara, manter a defesa, Santos, Kelvin, Thiago, Eliano, Pedro Henrique, Abner, ok. No ataque, você abre dois jogadores, Carlos Eduardo de um lado, aí se o Ademir vier do outro, se não, bota o Iago, o Canezinho, já já, enfim, que não falta a opção, o Kaiser centralizado. E no meio campo, você faz um triângulo. Você faz um triângulo com o Leo Cittadini ou o Cauã. Leo Cittadini ou o Cauã, a gente vai falar porquê da dúvida. Eric e Christian. Porque Eric e Christian, eu acho que são incontestáveis nesse cenário, porque são dois jogadores muito dinâmicos, muito dinâmicos, defendem bem, atacam bem, mas são jogadores de transição purinha. São aqueles jogadores capazes de levar o time para o ataque. Não são jogadores de proteção de área, de recuperar tantas bolas quanto o Richard. Assim, não vai ser ali o Eric e o Christian que vão acabar fazendo um terceiro zagueiro. Não é isso? Sabe? Mas também não são articuladores para entrar na área, batendo com uma certa constância. Você pode até chegar. O Christian fez altos gols na temporada passada. O Eric também fez um gol muito bonito contra o Flamengo. Não lembro outro gol do Eric. Sonhei em lembrar, me ajuda. Ah, me ajuda deixando o like também. Eu acho que eu não pedi, né? Deixa like, comenta no vídeo, se inscreve no canal. Mas são dois jogadores que defendem razoavelmente bem. E são dois jogadores de muita chegada. E eu queria falar especialmente do Christian, cara. O Christian nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro me chamou bem a atenção. Me chamou bem a atenção o protagonismo que ele ganhou, o nível que ele jogou, assim. Porque em vários momentos aqui no canal a gente criticou. Ah, a bola não passa tanto pelo Christian. O Christian não busca tanto jogo. Eu acho que foi uma oscilação natural que aconteceu na vida do Christian ali na disputa do Campeonato Brasileiro. Só que ele encerra com a setinha muito virada para cima. Muito. Ajudando na saída de bola, desarmando, recuperando muitas bolas. E principalmente, o que eu chamo a atenção aqui, criando. Ele enfiou uma bola maravilhosa para o Léo Cittadini contra o Gamer. Participou de outros lances também. Contra o Sport começou o gol do Nicão. Então é um cara que eu acho que tem uma qualidade interessante ali. Para você pegar dois volantes, concentrar mais numa parte fora da intermediária do adversário. Um pouquinho mais atrás. E deixar o Christian ali articulando, dinâmica, distribui e tal. Não estou falando que o Christian vai ser um armador. Mas ele é um meio campista com capacidade de distribuição de jogo. Um pouquinho diferente do Bruno. Não vejo ele tão ritmista. Mas vejo ele tão dinâmico quanto. Então acho que essa distribuição... Pô, vai, pega a bola no pé de um cara. Pô, vai, distribui a bola no pé do outro. Inverte o jogo. Eu acho que pode acontecer. Então vejo muita qualidade em Eric e Christian. Vejo muita mobilidade. Muita opção de jogo com eles. Nesse jogo apoiado do Antônio Oliveira que mostra que sempre os jogadores precisam ter uma, duas, três opções de passe. Eric e Christian se apresentam muito para o jogo de maneira voluntária. Sabe? Então gosto bastante desses dois. Agora falando da terceira peça. Do outro nome. Por que eu fico em dúvida entre Cittadini e Cauã? O Richard eu tiro um pouquinho do cenário. Porque eu imagino que a configuração tática vai ter que mudar. Sabe? Então você tendo três volantes ali, você já fica mais seguro. Então talvez você não precise desse jogador mais mordedor, mais cão de guarda. Então, ou você bota o Cauã, que é um cara que vai jogar na base da jogada. Receber o passe ali do zagueiro. Girar e começar a distribuir. Enquanto o Eric e o Christian aproveitam os corredores. Você vai ter dois pontas. Dando largura para o jogo. Dando amplitude. Esse termo que é tão utilizado pelo Tati Keyes, né? O que é amplitude? Você bota um ponto colado na linha na direita, um ponto colado na linha na esquerda. Você abre a zaga. Porque os laterais vão ter que acompanhar esse ponto. Entende o que eu estou falando? Beleza. Aí você vai abrir dois corredores entre lateral e zaga adversária. Aí o que vai acontecer? Você bota Eric pela direita, Christian para a esquerda para explorar esses corredores. Cittadini, inclusive, explora muito corredores. Então, é algo que pode acontecer. Seu Cauã centralizado distribuindo, papá, os dois aproveitando os corredores. Ou até mesmo o Léo Cittadini. Muita gente criticou muito a última temporada do Léo Cittadini. Porque foi um jogador que não apareceu tanto como foi em 2019. Onde apareceu em momentos importantes, rua de título e tudo mais. O Léo até fez rua em final do Paranaense. Sempre bom lembrar. Mas é um jogador que tem uma noção de preenchimento, de espaço maravilhosa. Tanto que grandes clubes do futebol brasileiro sempre estão de olho ali no Léo Cittadini. Já rolou algumas sondagens ali. Então, até pensando em chegada na área em finalização e volume ofensivo no meio campo mais cauteloso. Seria legal você ter o Cittadini ali. É um cara que tem um bom jogo aéreo. É um cara que finaliza razoavelmente bem. Mas aparece sempre para finalizar por ter essa leitura. Então, eu acho mais uma boa peça. Você pode botar um Demer jogando por dentro nesse esquema. Você pode botar um Matheus Anjos jogando por dentro nesse esquema. Você pode botar um Ramon jogando por dentro nesse esquema. Então, acho que opções não faltam. Mas precisa ser bem treinado. Porque esse esquema é perigoso. Esse esquema é perigoso. Você pode ficar muito afundado, assim. Pode ficar muito afundado lá atrás. O que eu não quero é isso. Eu quero... Pô, pegou a bola, sai rápido. Perdeu a bola, recupera rápido. Sabe? Acho que velocidade é um dos grandes pilares para você jogar bem com três jogadores assim. Ah, Thiago, você tem algum exemplo de time que jogou com três volantes? Cara, na ideia que eu estou pensando aqui, o que eu posso dar de exemplo para vocês é basicamente o Liverpool do Klopp. Sabe? É o Liverpool com o Fabinho, o Ronaldo e o Henderson. Que é basicamente isso. Então, só para vocês contextualizarem a ideia. Então é isso, rapaziada. Primeiro vídeo do final de semana. Vai ser um final de semana de muito conteúdo. Daqui a pouco tem Diff com o Vinícius Furlan. A gente vai dar uma mapeadinha no mercado. E quem puder, deixa o like. Se inscreve no canal que eu estou indo. Valeu. Até daqui a pouco.